Oi pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra lavar minhas áreas externas com pouca água, tá? Hoje eu vou estar lavar nesse correiozinho aqui, que é pequeno, mas eu faço desse mesmo jeito na minha garagem, aqui na área gourmet, então toda a área externa eu lavo dessa forma, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então pessoal, pra fazer limpeza desse meu corredorzinho aqui, eu não chego a usar nem um balde de água pra fazer essa limpeza, tá? Eu vou fazendo esse corredorzinho que ele é menor pra poder mostrar direitinho pra vocês, mas desse jeito que eu vou fazer aqui, eu lavo a garagem, lavo minha área gourmet, tá bom? E aí eu peguei um balde de água com uma jarrinha, que eu usei ali dentro, eu vou jogar água, um pouquinho, né? Jogar água com sabão nessa parte aqui pra primeiro dar uma enfergada, tá? Eu vou utilizar esse produtinho aqui. Olha só, ele é maravilhoso, tá vendo? Esse produtinho que eu uso pra enfergar o chão, eu não uso vassoura, tá? E aí aqui, ó, você coloca a esponjinha nele. Essa esponjinha aqui é de chão, é cerâmica, azulejo, tá? Mas tem uma esponjinha azul que eu lavo também, quando o vidro da área externa tá muito sujo, eu lavo com ela. Tá vendo? Aí eu vou passar ele. E é isso, agora eu vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou dar um ferregado no chão, que vocês vão acompanhando aí, tá bom? Eu vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali. Eu vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali. Eu vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali. Eu vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali. Eu vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali, o sabão, e vou jogar a aguinha ali. Tchau, tchau. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon is the sun, we don't care about the others You set my world on fire So, I'm going to put the rest of the water I'm going to put a little water on it But I'm going to put a little water on it Here at the beginning So, I'm going to put a little water here And I'm going to put a little water on it And when I'm going to put a little water on it It's going to put a little water on it So, I'm going to put a little water on it You set my world on fire I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want to love you I just want to hold you I just want to be with you till we grow old Just tell me you'll stay Or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I lose my breath whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just want to love you I just want to hold you I just want to hold you I just want to hold you I just want to love you I just want to hold 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 you Eu não sei o que eu vou fazer sem você Você me faz me sorrir, o que é que você faz? Minha vida foi ótima, você adicionou cores Como o sol é o sol, não importa os outros Você set my world on fire Você é o meu coração, o que é que você faz? Eu só quero te amar, eu só quero te hold, eu só quero te ser com você Eu só quero te ver, eu só quero te ver, eu só quero te ver Eu só quero te ver, eu só quero te ver Eu só quero te ver, eu só quero te ver Eu só quero te ver, eu só quero te ver e práticas do que com a mangueira, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sino das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.